Oi, oi! Hoje eu vim trazer pra você, pra te mostrar como gravar a tela usando o recurso da transmissão dentro do canal ou grupo que o Telegram oferece. Aí é super fácil, super simples, dá pra economizar uma memória boa no celular. Então, assim, espero que você goste. Comenta aí se você gostou, se ficou alguma dúvida e depois que terminar, que eu mostrar o passo a passo, eu vou te mostrar a tela, como ficou gravada, tá bom? Bora? Bom, então, vou te mostrar agora como é que é que vai, você vai entrar dentro do Telegram. Aí você vai escolher um canal, algum lugar seu, tá? Algum grupo ou canal, é bom ter um só pra isso. Então, aqui eu vou entrar, você vai clicar aqui em cima do nome do grupo ou canal, vai nos três pontinhos, Iniciar Transmissão. A transmissão ao vivo, você vai iniciar a transmissão, logicamente, você vai ativar o microfone, né? Se você quiser aparecer uma janelinha, você falando, é só ativar a câmera, mas eu não vou ativar agora, tá? Aí você vai nos três pontinhos e vai iniciar a gravação. Aqui tem três formatos, você tem só áudio, se caso você queira, só o áudio, o formato vertical, que é pra celular, é o que a gente vai usar, e pra computador na horizontal. Então, a gente vai vir aqui iniciar a gravação, mas eu não vou colocar agora o título da gravação. Aqui, nós vamos voltar aqui para os três pontinhos e compartilhar tela. Aqui, eu já estou compartilhando a minha tela, tá? Então, daqui a partir desse momento, você vai poder fazer, mostrar o que você quer. Aí, eu posso sair do entrar, vou lá no Instagram, mostrar alguma coisa lá, que eu queira, entendeu? Aí, mostro, né? O que for, o que você quiser. Aí, eu vou voltar aqui para o Telegram. Terminei de fazer a gravação da tela e tudo, né? Ó, eu posso sair daqui, deixa eu mostrar. Vou sair aqui do meu canal, vou aqui, posso mexer em tudo, qualquer lugar e poder, aqui tá mostrando, aqui tá tudo compartilhando a minha tela, depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Aí, terminei de fazer, eu venho aqui, uns três pontinhos novamente e vou colocar, eu posso parar a gravação, caso tiver uma aula, uma coisa, né? E encerrar a gravação, encerrar a transmissão, sim. Aí, eu espero um instantinho, já veio para mensagens salvas, tá? As mensagens salvas ficam no chat privado, caso você chegou aqui, já está baixando no Telegram, já baixou. Então, aí, o que eu venho aqui nos três pontinhos, eu posso compartilhar para algum, alguém ou algum lugar que eu queira, tá? Aqui, é, eu gosto, você pode ir direto para o InShot, por exemplo, editar ele e aí, você entra e faz. Então, assim, você vem e já edita dentro dele, mas eu não vou fazer isso agora, vou voltar aqui para o Telegram e vou salvar na galeria. Se você não salvar, ele vai estar na nuvem do Telegram, mas não vai estar no... Aí, é isso. Aí, daqui a pouco, eu vou te mostrar como é que ficou o compartilhamento da tela, tá? É isso. Aqui, nós vamos voltar aqui para os três pontinhos e compartilhar a tela. Aqui, eu já estou compartilhando a minha tela, tá? Então, daqui a partir desse momento, você vai poder fazer, mostrar o que você quer. Aí, eu posso sair do... Vou lá no Instagram, mostrar alguma coisa lá, pequena, entendeu? Aí, posso, né? O que for possível. O que você quiser. Aí, eu vou voltar aqui para o Telegram. Terminei de fazer a gravação da tela e tudo, né? Ó, eu posso sair daqui, vou sair aqui do canal. Vou aqui, posso mexer em tudo. Qualquer lugar e poder... Aqui está mostrando. Aqui está tudo compartilhando a minha tela, porque eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Aí, terminei de fazer. Eu venho aqui, nos três pontinhos novamente, e vou colocar. Eu posso parar a gravação, caso tiver uma aula ou outra, né? E encerrar a gravação. Encerrar o processo.